Oi pequeninas, oi pequeninos, tudo bom com vocês? Porque comigo está ótimo gente, sim, comigo está maravilhoso E no vídeo de hoje vai ser um vídeo muito legal, que vocês me pedem muito É claro que vai ser mostrando o meu material 2021, uê Isso mesmo, então antes de começar o vídeo, se inscreva aqui embaixo Deixe o seu like, senão depois você vai esquecer Meu nome no TikTok, todas as redes sociais vão estar aparecendo aqui na descrição Então corre lá que está maravilhoso Um beijo na casa, chega de blá 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 e bora ver o vídeo Roda a vinheta, tchurú tchurú Bom gente, eu estou muito feliz, tá? Vamos mostrar primeiro aqui Essa daqui é a caixa Ó, tem esse símbolo aqui, né? Porque a minha escola que eu estudo é a Prefeitura Não é o do Jorge Braveira, é o lá da criança Porque tem o símbolo da Prefeitura, né? Não sei porquê Tudo bem, ó É assim, então eu estou muito animada Então bora lá Ai gente, tomara com mim Muita coisa, né? Que eu lá tenho Meu pai amado Veio uma borracha Ela é todinha branca Outra borracha E outra borracha Veio óleo Tanto de apontador E outra borracha Veio o treinabatador Esse azulzinho aqui Esse verde E esse outro azul aqui Veio uma calculadora E é muito bom Repensado Sério, gente É muito aleatório Eu achei um pouco estranho Que veio o símbolo da Prefeitura Mas tudo bem, né? E não é da Prefeitura Ó, lápis de cor Que tá tudo Que não estou Vou mostrar tudo E veio essas réguas Aqui E óleo Gente E uma cola Bom, agora eu vou botar aqui tudo E vou mostrar o que tem Mais dois Também tem mais coisa aqui Mas depois Eu vou mostrar logo, né gente? Melhor E bom Aqui tem meu caderno Que Ele é assim também Mas só que não é Da profissão Gente, é do lado da criança Mas eu não entendo Porque é do caderno Igual do Arou Eu ainda não recebi Os materiais do Arou Ok, né? Bom, bora lá Ele é assim, ó E eu vou botar A capa do TikTok Aqui, ó Colar lá na House E tem outro caderno Também Olha, ele é super lindo Veio essa pilha Aqui pra calculadora E uma rega Mais melhor Eu vou guardar tudo E agora eu vou mostrar Meu estojo Que é muito aleatório Prontinho, gente Eu fui lá na minha mãe Falar Porque viu todas as coisas Do Arou Então ela falou Porque através do Arou Ele manda o material Do Arou Pro lá da criança O lá da criança Estregar a gente Que é doação, né? Bom, meu estojo Minha mãe vai comprar Eu vou mostrar também Comprando minhas materiais, ó Então é tipo assim Tá simples Ali vou comprar mochila Um monte de coisa, gente Sério Corretivo É assim Então bora abrir Olha lá Veio muita coisa, gente Mas essa metade Não é minha É minha Quer dizer Então bora lá Mostrar de um por um Veio sete canetas Ó Uma azul Vermelha Vermelha e azul E duas pretas Olha Vou botar aqui Eu tomo de sacada Viu? Oito lápis É o que eu mais gosto De madeira assim Sabe? E também Isso aqui Tudo é meu Ó Que eu comprei Que minha mãe comprou Na verdade, ó Tudo é meu, tá, gente? Também tem esse apontador Aqui que eu dei Também, ó E esse apontador Que minha mãe comprou Pra mim Tem mais outra caneta Na Na Não sei, agora Vamos para a parte De trás, né? Gente, viu? Duas Duas caixas de lápis De cor Na Coisa Do lado da criança E isso aqui Minha mãe comprou Pra mim, tá? Que eu adoro Pedir pra ela Comprar pra mim, tá? Ó Assim Olha, gente Vem várias cores E é super Legal, olha Então Esse foi o vídeo Espero que vocês Tenham gostado E se você tiver gostado Deixe muito like Se inscreva aqui embaixo Beijão Da na cateta Nosso vídeo Tchau Tchau